Fala minha gente bonita, gente maravilhosa, grande abraço, estamos começando o nosso bate-papo de hoje, segunda-feira, final de semana muito movimentado e nós estamos de volta para conversarmos aqui sobre os acontecimentos da nossa região, sobre os fatos que viraram notícias. Agora 20 horas e 53 minutos, ou seja, 8 horas e 53 minutos dessa noite maravilhosa, noite do dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, hoje é dia do controle da asma, a asma já matou muita gente, centenas de milhares de pessoas já morreram por causa da asma e nós não temos que desconsiderar o risco, o perigo que a asma tem, porque isso aí é brincar com a vida. Várias pessoas no planeta Terra, no Brasil, aqui por exemplo, milhares de pessoas morreram por conta das complicações com a asma. São doenças, é uma doença respiratória, a pessoa tem que evitar tudo aquilo que pode trazer complicações e é muito interessante que nós fiquemos atentos a essa realidade e tomemos medidas preventivas para que evitemos que nós sejamos vítimas, que nós tenhamos o mesmo problema, tá? Grande abraço para você que está aí do outro lado, que vai ficar com a gente também e que vai participar desse bate-papo dessa noite maravilhosa. Meu querido amigo Cristiano Santana, Cristiano Santana, que é lá de Nova Rússia, do Mercado Verde. Mercado Verde fica ali na rodoviária da Matriz, tá? Lá em Nova Rússia. Inclusive, quero logo falar aqui para vocês sobre o Mercado Verde, que é muito interessante que você fique sabendo, porque tem tudo. Doutor Cristiano, bota aí o que tem lá para a gente saber, assim, as características, né? Qualquer dia eu vou lá em Nova Rússia fazer uma visita ao meu amigo Cristiano e vou dar um pulo lá no Mercado Verde para a gente mostrar para vocês. O que tem assim no Mercado Verde? Mercado Verde tem tradição, tem nome, né? Tem tudo que você procura para comprar. Bem ali na rodoviária da Matriz, da nossa querida cidade de Nova Rússia. Tem também a Farma Verde, que é a farmácia do meu amigo Cristiano. Tem a filial do Mercado Verde. A filial do Mercado Verde fica lá na rua Prefeito José Rosa, no bairro da Boa Vista, na nossa querida cidade de Nova Rússia. E é, portanto, completo. Então, são aqui, ó, Mercado Verde, Nova Rússia, atrás da rodoviária Matriz. Quando você chega em Nova Rússia, vai na rodoviária Matriz, todo mundo vai encontrar lá o Mercado Verde. Tem tudo, quer dizer, deve ter todo tipo de chá, né? Todo tipo de chá aí. Cara, se todo mundo soubesse, tomaria chá toda noite, todo dia, porque chá é excelente para a saúde. É excelente, quem toma chá vive bem, tá? A filial é no Alto da Boa Vista, também em Nova Rússia, na Avenida Prefeito José Rosa. E tem a droga verde, Verde Farma, tudo em medicamentos do meu querido amigo Cristiano Goiaba. Gente, olha, foi confirmado agora, Guaraciaba do Norte está correndo para ter uma nova eleição. Prefeito de Guaraciaba do Norte, Dr. Médico, Dr. Adair Machado, teve o pedido de cassação da chapa, tá? Fala, Antônio Bouto, meu querido amigo Totonho. Totonho e Guaraciaba estão correndo aí para ter uma nova eleição. Guaraciaba parou no tempo, viu? O pessoal ligado ao prefeito, está todo mundo preocupado, é com eleição, está todo mundo preocupado, é com essa cassação do prefeito. E Guaraciaba do Norte é uma situação difícil. Você sabe que os professores estão na iminência de voltarem às aulas. E Guaraciaba do Norte, a gente não vê nada sendo feito para preparar a escola, para preparar os professores. Os professores trabalhando com muita dificuldade, dando suas aulas. Deveriam ir aprender um pouquinho lá em São Benedito, quando o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal já está preparando os prédios, a escola. A estrutura física, para receber e receber bem, dentro de condições que de fato possam oferecer a possibilidade de um trabalho ofertado pelo município, pelos profissionais, por aqueles que vão precisar do trabalho, que são no caso os alunos. Em São Benedito já estão fazendo isso, em Guaraciaba nem se fala. A preocupação é só com esse afastamento do prefeito, tá? Que agora já foi confirmado aí, eu estou até aqui com o resultado aqui em mãos, daqui a pouco eu falo para vocês também. Mas olha, a gente continua aqui no nosso bate-papo, vou abraçar aqui os amigos e ver aqui quem mandou mensagem para nós aqui. Pois é, Antônio, vai ter nova eleição em Guaraciaba do Norte, pelo que está correndo, porque aqui já não cabe mais recurso, tá? Guaraciaba do Norte já encerrou o recurso, o prefeito havia pedido, ele vai ter que ganhar tempo. Ele vai usar a estratégia de ganhar tempo para recorrer na segunda instância e tudo, para evitar que ele possa ser de fato, ter de fato o prejuízo que ele já está tendo, né? Por conta dos próprios atos dele, né? Meu querido amigo Cristiano Santana, boa noite Júnior Ximenes, Deusimar Franco, grande abraço para você, Deusimar Franco. Deusimar Franco está lá em Porto Alegre, né Deusimar? Deusimar, você é de Guaraciaba do Norte? Está há quanto tempo aí em Porto Alegre, hein? Outro dia eu estava olhando seu Facebook lá e vi lá, você é de Guaraciaba do Norte, mora em, aliás, Deusimar Franco, não, perdão, Deusimar Fonseca, falei que foi Franco. É a Deusimar Fonseca, Deusimar, a pessoa tem o nome de Deus e o nome do mar, né, junto a duas grandezas. Antônio Bezerra, boa noite para você, que Deus abençoe você sempre, Antônio Boto, boa noite. Fala, Totônio, grande abraço para o meu amigo Totônio e o pessoal lá do Pescada, na nossa querida Heriotaba, que fica ali na Betânia, né? Isso na Nova Betânia, onde nós temos aquele, aquela churrascaria, aquele restaurante bom da família, atualmente está meio sem movimento por conta exatamente da pandemia, mas vai melhorar, né? Um abraço aí para o Cristiano, é um absurdo, Júnior Ximenes, os políticos não, é, é, respeitam, não tem respeito com ninguém. Sim, pois é, ah, é em Belo Horizonte, eu falei, eu falei Belo Horizonte, não, Deusimar, você mora em Belo Horizonte, Belo Horizonte, né? Mas você saiu daqui a quanto tempo, em Guaraciaba do Norte, você é de Guaraciaba, ou Deusimar, pede a você que como guaraciabense, como cearense, que nós temos vários cearenses, se inscreva lá no meu canal, Júnior Ximenes, um milhão de amigos, para que você possa participar do sorteio, vamos sortear um iPhone no valor de seis mil reais. Na hora que nós atingirmos a meta, tá? Mercado Verde Nova Russas, é porque mais tem coração, grande tem tudo. É, Cristiano dizendo aqui. Então, a Deusimar Fonseca mora em Belo Horizonte. O Cristiano Santana, um absurdo, Júnior, caro presidente da República, é, 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 sei lá, eu acho que não era para repetir mais não, sabe? Quatro anos e tudo, gosto de entrar nessa onda não, porque você não tem a verdade. No Brasil, a única coisa que não está cabendo atualmente é a verdade. Ou você tem que defender o Lula ou defender o Bolsonaro, aí você é paparicado, você é apreciado e você é idolatrado. Se você disser a verdade, você é excluído pelos dois lados, porque existe um fanatismo, uma doença que nunca construiu, nunca colaborou e nem vai ajudar o Brasil em nada. Nada, absolutamente nada. Então, isso é triste para o nosso país, nós temos que ter a verdade, nós temos que ser verdadeiros, defender a bandeira do nosso Brasil, defender o nosso país, defender o que de fato deve ser defendido, para que a gente tenha uma sociedade justa e igualitária. Chega, chega, chega. Aí tu diz, e tu vai botar quem, cara? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. O Brasil está desmantelado de ponta a ponta, está esculhambado. Lógico que, evidentemente, que não está com tantos escândalos, tantas dificuldades como nós já tivemos um dia, se não fosse o preço da gasolina e o preço dos alimentos altos. Aí tu diz, não, aí tu está doido, tu está dizendo que não está com tanta dificuldade, a carne de 70 reais, tem gente que está comendo carne só quando está mordendo a gengiva, né? É, ô, Deusimar Franco, fico muito feliz em saber. Ô, Deusimar, eu estou querendo mudar seu sobrenome, olha. Deusimar Franco, é Fonseca, cabeça dura. Fonseca, eu estou querendo... Desculpa, Deusimar. Deusimar, você está há muito tempo aí em Belo Horizonte? Hein? Está há muito tempo em Belo Horizonte? Belo Horizonte, né? Um horizonte bom, que é legal. Sabe que eu viajo o mundo inteiro através, virtualmente, né? Eu gosto de viajar a outros países. Já viajei em vários lugares, da Suíça, para o Japão, para a cidade de Hamamatsu, lá em Fukuroichi. Fukuroichi, que é a terra que está o meu amigo Davi. Dou umas voltas lá por dentro e eu quero recomendar a vocês. É tão bacana, tão bonito, a gente pode viajar o mundo sem sair de casa. Cara, eu sou inscrito no canal Davi no Japão. Ele fica mostrando as coisas lá do Japão. Tem muita coisa boa no Japão, mas também tem umas coisinhas ruins. Não existe o paraíso total, como muita gente imagina, não, tá? Então é ilusão pensar que é um país que tudo tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Outro dia, o Davi estava contando lá sobre algumas coisas interessantes que eu fiquei impressionado que tem lá no Japão que não era para ter, tá? Que não são coisas muito boas também, não. Mas abraçar aí todos aí que estão com a gente. O Cristiano Santana, Deusa Imar Fonseca, Cristiano Santana, sem opção, Cícera Farias. Alô, Cícera, você é de onde, Cícera? E quem compartilha vai ganhar um recadinho de Deus, que é aquele recadinho que eu trago aqui com muito amor, com muito carinho para todas as pessoas, tá? Grande abraço aí para todos vocês que estão com a gente. A gente, vamos debater as notícias, as informações. Cara, aquele cara, aquele tal de Lázaro, a caçada continua, mobilizando mais de 300 policiais, lamentável com um bandido daquele, um delinquente, um vagabundo daquele, esteja solto, matou uma família inteira, já tinha praticado vários crimes e estava solto, colocando em risco a vida da população e matou. Foi preciso ele cometer um crime que chamasse a atenção do mundo para que houvesse a caçada. Aí eu vi um rap aí que foi feito por um cara que faz rap e tal, que fica culpando o juiz. Ele tem que entender que o juiz é um profissional que tem que observar a lei, né? Porque o cara estava solto e tal, o juiz tem que cumprir a lei. Se na lei da brecha e o advogado encontra e pede a soltura do delinquente e do bandido, e aí ele está solto, então nós temos que cobrar e começar a cobrar. Aí nós entramos na seara política para vocês observarem aí os deputados federais que vocês vão votar. Os caras brincam de votar, parece que se esquecem que as decisões, todas elas que afetam nossas vidas para pior, para melhor, são decisões políticas. Daí nós estamos pagando um preço alto, o presidente da república foi eleito com a promessa, passava a ideia de que iria mudar as leis e que não conseguiu nada, porque a Câmara Federal está infestada de coisa que não presta também. Tem que tirar 80% desses deputados federais. Eu acho que deveria tirar 99,9%. Não repetir esses caras, tenha cuidado, não vote para deputado federal para esses que estão lá. Tire eles, bote eles para trabalhar, bote cara nova na Câmara Federal. E cuidado com os novatos que querem entrar para ver se não são parentes dos viciados no sistema errado e como nós estamos tendo, porque é lamentável, é lastimável essa tragédia social que o nosso país passa por conta dessa falta de alguém que levante a voz para de fato defender o povo com a verdade. Minha querida Jusineide Gomes, como é que está o DT, Jusineide? O grande Gil Cleide está bem? Sua mãe? Está bem? Sua família? Minha madrinha Nesita, né? Daí ela passei fogueira, aquele negócio de fogueira. Nós já estamos no mês de junho, eu era adolescente quando nós fizemos negócio de fogueira e ela é minha madrinha de fogueira, entendeu? Um abraço aí também para o Ednardo Rodrigues, que está com a gente também. Vê se vocês têm cuidado aí na hora de escolher os deputados federais de vocês, tá? A maioria escolhe deputados indicados por outros políticos e por trás, em alguns casos, já tem esquemas entre eles, né? Cícera Farias, eu sou de Guaraciaba, de Olho d'Água. Como é que está o Olho d'Água? Ou, Cícera, o prefeito foi pedido o afastamento dele, ele recorreu e agora foi confirmado. De fato, o homem perdeu na primeira instância, vai para a segunda, esse depois vai para a terceira e ele, possivelmente, Guaraciaba do Norte terá uma nova eleição. Eu acho que a Guaraciaba do Norte vai ter a possibilidade de mudar o estilo de gestão que está tendo, tirando esse prefeito que está aí, o prefeito de Guaraciaba do Norte é extremamente centralista, tá? Tem secretário só para dizer que tem. Guaraciaba do Norte deu uma parada no tempo. Guaraciaba do Norte não gerou emprego ao longo desses quatro anos que passaram desse prefeito que vai sair agora novamente. Ele vai passar oito anos de molho e tomara que ele não influencie na política. Que a população veja que ele não gerou nenhum emprego, não fez nada que pudesse gerar emprego para a população. As pessoas continuam numa situação muito difícil em vários lugares para conseguir tampar um buraco, conseguir resolver um problema. A dificuldade é grande. Na questão da vacinação, Guaraciaba do Norte está atrás do Ipú, está atrás de Guaraciaba do Norte, está atrás de São Benedito. São Benedito botando Guaraciaba no bolso. Na questão da educação, Guaraciaba também está atrás. É uma das cidades atrasadas da Serra da Ibiapaba, né? O prefeito que administra para uma muqueca de gente e para ele mesmo, menos para o povo. Porque o povo não sente o efeito da gestão, não sente. São ruas esburacadas, ruas escuras, tá? Para conseguir o resultado que deve-se ter para você pedir a cobrança de um buraco, é preciso você ficar fazendo filmagem, ficar mostrando e ter um protocolo danado para conseguir a iluminação de uma rua. Pelo amor de Deus, o hospital, a saúde parou faz tempo. Em Guaraciaba do Norte, atendimento precário. Então, Guaraciaba precisa mesmo mudança para você tirar esse grupo que está aí, essa panelinha que está aí no poder e trocar e colocar nome novo, tá? Espero que o nome novo possa, de fato, fazer a diferença e, se não fizer, tem que trocar também, botar para trabalhar. Tchau, doutor Adail. Tchau, doutor Adail. Se Deus quiser para você, presta sua panelinha aí, tá? Prefeito de Guaraciaba do Norte, porque, de fato, vocês não estão correspondendo o anseio popular. Vamos procurar fazer outra coisa, porque na política vocês não corresponderam. Bem feito isso aí, tá? É, Cristiano, já me inscrevi no canal. Obrigado, ô Cristiano. Grande abraço para você, grande Cristiano, seguidor fiel. Ô Cristiano, é sinal que você gosta da verdade, né? Que você não é puxa-saco de político e que você gosta da verdade. A verdade vos libertará. Justineide, transmita aí um abraço para o meu querido amigo, meu irmão Gilcleio. Diga que eu sinto muita saudade dele. Quando passar, em nome de Jesus Cristo, vai passar essa pandemia. Nós vamos nos encontrar para a gente bater aquele papo, para a gente dar aquele abraço, tá bom? Grande abraço para você, Justineide. Quem compartilha, ganha o recado de Deus, tá ok? Vamos lá, as notícias, as informações. Com relação à questão aí do tal do Lázaro, ele está solto porque as leis são fracas. As leis são fracas porque os políticos que representam o povo lá em Brasília não querem leis fortes, tá? Eles querem leis brandas que possam liberar bandidos porque entre eles também, com certeza, tem gente que não presta e que vai precisar da brandura da lei. Essa é a grande verdade. Aí você diz, e quem é que pode mudar isso? É você. É você aí que está me assistindo. Você quem pode mudar, tá? Procura fazer uma análise, uma observação do que foi que fez o seu deputado federal. Foi o que ele fez para mudar a sua vida que vai voltar agora. E nós temos que estar lembrando isso. a todo momento para mudar a vida do povo do Brasil. Se ele não fez nada, diga, não, doutor, você ganhou muito dinheiro lá sentado naquela cadeira. Vamos dar vez a quem vai, pelo menos, trabalhar para mudar essas leis aí porque você não fez nada, não. Porque vem aí uns com a cara mais limpa do mundo querendo pedir seu voto. De Lourdes Araújo. Grande abraço. Compartilhe aí, De Lourdes. Se você gosta da verdade, tá ok? A verdade vos libertará. Tá ok? Vos libertará. Grande abraço para todo mundo que está com a gente. Falar nisso. Eu vou dar minha compartilhada aqui nos grupos. Eu passo aqui para a gente fazer o compartilhamento. E eu quero só conversar mais um pouquinho vendo aqui as mensagens de vocês. Mas antes eu quero falar o seguinte. Olha, doutor Tiago Schulton é médico oftalmologista. É um dos melhores médicos oftalmologistas do Brasil. Ele atende na Clínica Osanto em São Benedito. Dá plantão também na Clínica da Família do Graça e do Rafael Arruda. E faz todo tipo de procedimento. Chegou um equipamento agora de primeiro mundo que o doutor Tiago Schulton está utilizando para cuidar bem da sua visão. Clínica Osanto em São Benedito. Fica ali, próxima da rodoviária de São Benedito. E a Clínica da Família tem no Graça e no Rafael Arruda. Tá? E falar também da água mineral Brisa da Serra. Eu bebo Brisa da Serra. Melhor água mineral do Brasil do grupo do empresário Marcos Gomes. Tem no comércio mais próximo de sua casa. Nesse período nós devemos beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Porque o corpo hidratado é saúde. Se você tem algum mau funcionamento do seu corpo, beba muita água que o seu corpo vai ficar funcionando de forma excelente. Tá? Por exemplo, você vai ficar com a sensação de bem-estar. Evaldo Martins de Lima. Boa noite, amigo Evaldo Martins de Lima. O Cristiano disse isso, Júnior. É... Ganhei. Foi uma multa, Júnior. Porque eu estava trabalhando. Você ganhou multa porque estava trabalhando aí? Foi, Cristiano? Pois é, cara. Fazer o que? Esse país é desmantelado. Ainda bem que você, Cristiano, continua forte. Tem pessoas, comerciantes, trabalhadores. Eu vi comerciantes chorando, né? Alguns quebraram, infelizmente. Mas ainda bem que você não quebrou e nem vai quebrar. Porque se aguentou até agora, né? Vai se aguentar mais ainda. Tem gente que já está se adaptando à pandemia. Por incrível que pareça. Não ao trágico, tá? Mais aos costumes que ela nos trouxe, que é o afastamento, que é a higienização e também ao uso da máscara, que é necessário. E também, além disso, se reinventando, tá? Se reinventando. Comerciantes que se reinventaram de tal maneira que estão, é, dizendo agora que vão fazer do jeito que não faziam. Vão fazer de forma diferente. E muitas pessoas se acostumando a ficar em casa, a estar mais tempo em casa, ao lado de seus familiares. De uma certa forma, pessoas que moravam no trabalho estão agora em suas casas. Pessoas que passeavam em suas casas. Muitas pessoas tiveram oportunidade de se redescobrirem, de terem mais tempo para a família, de terem mais tempo para as pessoas queridas. E de verem alguma coisa que há muito tempo não estavam vendo. Então, trouxe para nós também um belo ensinamento, né? Só eu pedi oração para o doutor Romulo, que é vereador e advogado. Grande figura, quer dizer, ele é advogado e está vereador, tá? Advogado, doutor Romulo, que é da cidade de São Benedito, ele ainda está entubado. É primo do líder político da Serra da Ibiapaba, Gadiel Gonçalves. E hoje eu conversando com o meu querido vereador Regis Brito, de São Benedito. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o Regis Brito, vereador de punho, vereador de força, líder do prefeito de São Benedito, Saúl Maciel. Que tem buscado sempre defender os interesses coletivos na Câmara de Vereadores e defender os interesses da nossa gente, do nosso povo de São Benedito. Conversando com o meu querido Regis Brito, que é, inclusive, concunhado do doutor Romulo Gonçalves Gurgel. Então, ele me passava a informação e colega, né? São confrades na... porque são da Câmara de Vereadores. E, Júnior, a situação do doutor Romulo ainda está delicada. Ele está entubado na UTE e requer muitos cuidados. Então, nós façamos orações não só para ele, mas para todos os nossos irmãos que estão nesse momento, nessa situação difícil. Uma coisa tão simples que é respirar de graça. Muitos irmãos nossos estão tendo essa dificuldade, né? Então, a gente tem só que ter gratidão, se unir em oração, fazer oração dentro de casa, tá? Fazer de sua casa um cenáculo, saber que Deus vai lhe encontrar aí, que Ele está perto de você e que você faça isso, tá? Evaldo Martins Lima, grande Evaldo, grande abraço, Evaldo. É o Evaldo Calaça. Olha, um abraço aqui para o Aceita Josino, a Seicinha com a gente também. Aceita, grande abraço. Abraço, pessoal, aí da Serra, aí da região serrana do São João, no município do Ipú, que acompanha a gente. Os ouvintes do rádio, o impressionante nessa transmissão é que os nossos ouvintes do rádio, que nos escutam há mais de 20 anos, 30 anos, a Seicinha aqui me escuta desde criança. Eu comecei a trabalhar como locutor, eu tinha 16 anos, 15 anos de idade, hoje eu estou com 50, então, fechado. Então, eu já estou com mais de 30 anos de trabalho como comunicador, locutor, animador, apresentador, e a Seicinha aqui me escutava quando eu era criança. E aí eu passo para cá para bater um papo com as pessoas, e ela vem também. E isso é muito gratificante, é muito bom. Quero agradecer muito a Deus. E se inscrevam, olha, vocês se inscrevam no canal do YouTube, porque é muito importante se inscrever lá, tá? Muito importante. O meu amigo Evaldo Martins com a gente também, a minha querida Mari Bezerra também com a gente, e a gente vai agora para... Já teve alguém que compartilhou aí? Diz aí para eu mandar o primeiro recado de Deus, porque o recado de Deus é espetacular. Serve para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para nos deixar muito mais leve, é muito bom. Eu me sinto bem porque eu dou e recebo aquelas vibrações positivas que as palavras abençoadas trazem. Então, eu quero só saber quem compartilhou. Mas antes, eu quero falar aqui do Coquinho dos Poços. Nosso querido Coquinho dos Poços, o Coquinho é espetacular. Se você precisa de Poço Profundo, é com o meu amigo Coquinho dos Poços. Está aqui o cartãozinho do Coquinho, ó. Coquinho dos Poços. Coquinho dos Poços faz Poços Profundos, Poços Artesianos. Artesianos. Telefone é 999-29-0069. Escave o seu Poço Profundo. Ligue-se. 999-29-0069. Código de diário 88. Coquinho dos Poços, o rei dos Poços Profundos, na Serra da Ibiapaba. Fama e Colchões e Casas São Francisco, em São Benedito, tudo em móveis e eletrodomésticos. É na Fama e Colchões e Casas São Francisco, em São Benedito, na rua Paulo Marques, bem no centro da cidade, tá? Sempre, sempre com o melhor pra você. Farmácia São Francisco, do Dr. Allinson. A Farmácia São Francisco há mais de 30 anos, servindo a população de São Benedito, bem no coração da cidade, tá? Farmácia famosa, Farmácia da Jossélia. A gente continua contigo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui que compartilhou. Alguém que compartilhou. Mais de mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em apenas um dia em Novo Oriente. Isso é bom, hein? Mais de mil pessoas vacinadas em apenas um dia em Novo Oriente. A notícia do meu querido Natan Loyola. Brasil recebe mais de 842 mil doses da Pfizer, do consórcio COVAC. Facility da Organização Mundial da Saúde. O estado do Ceará recebe 280 mil e 500 doses da vacina AstraZeneca, tá? Corpo de Bombeiros resgata gato em cima de residência em Crateus. Nem resgatar um gato em cima de uma residência. Gato sabe andar em cima de casa, bicho. Foram dar esse trabalho ao corpo de bombeiro, né? Então tá aí, ó. Bandidos armados fazem assalto na zona rural de Santa Quitéria. Que é isso? Já tá começando de novo? Santa Quitéria tava convivendo com uma tranquilidade, tava convivendo com... E agora vai a vagabundagem tentar agir de novo, tirando a paz do povo de Santa Quitéria. Morar na zona rural de Santa Quitéria é difícil. Cuidado aí se os homens do raio pegarem esses bichos aí, a sola come, viu? Em Santa Quitéria. É mais bandidos armados. Tá aqui a notícia aqui do Tony Salles. Tony Salles é da Rádio Poti, de Crateus, e está trazendo essa informação aqui. Notícia chegando agora. Quem tinha, hein? Quem tinha? Eu vou trazer pra vocês, pra nós comentarmos. É bom que você compartilhe, pra gente solicitar do prefeito de Santa Quitéria, o meu amigo Braguinha, que possa se juntar, se unir com a população e a própria população. Prefeito nenhum, gente, pode, consegue resolver os problemas da população se não houver um empenho, a união da população. E uma dica de segurança pra população é que todo mundo se conheça, que todo mundo procure conhecer o seu vizinho, que procure dar um olá, um bom dia. A pessoa passa por um vizinho trancado, amarrado, assim. Eu sei que tem alguns que às vezes você não vai querer, porque talvez não queiram também, mas com o máximo de pessoas que moram no seu bairro, na sua rua, tenha conhecimento, procure saber dos movimentos da sua rua, tá? E ter o telefone do vizinho. É muito importante, é uma dica de segurança. Principalmente o pessoal que mora na zona rural, pelo que eu tô vendo aqui na notícia aqui. Olha só, você tenha o número do telefone dos seus parentes, o número do telefone dos vizinhos, e combine com eles. A sua... deve participar de encontro de vizinhos. Faz o grupo dos vizinhos, tá? O grupo do bairro, tá? Pra que vocês possam debater os assuntos dos bairros de vocês. É uma dica de segurança, onde vocês podem se congregar, se unir, ir juntos, do da cidade, grupo da cidade, tá? Eu sei que tem muitos grupos do WhatsApp, mas faz o seguinte, o grupo da nossa rua. Grupo da rua, ou então procura conhecer o teu vizinho. Procura ter o número do telefone de dois ou três policiais. Procura ter o telefone da guarda municipal, se é que tem guarda municipal. Se possível, os vizinhos têm que contratar um vigia pra ficar circulando de noite toda hora. Tudo isso é muito importante em Santa Quitéria. Vamos ajudar aí, olha. Isso foi ontem, dia 20, por volta de 20 horas. A polícia militar, por intermédio da composição 7593, foi acionada via Copom para atendimento de uma ocorrência de assalto no distrito de Lisier, que é, inclusive, onde mora o prefeito. Meu amigo Braguinha, aí você tem que botar a segurança, porque é com sua casa, e aí eu já fui aí. Botar a segurança e botar pra uma hora. Pra você ter uma ideia, Santa Quitéria é um município grandiosíssimo. Santa Quitéria, pra você que não sabe, e é curioso a gente ter que falar isso, porque nem sempre todo mundo está assistindo, é o maior município em extensão territorial do estado do Ceará. Quer dizer, Santa Quitéria é maior do que a própria capital. Santa Quitéria tem distrito que fica a 70 quilômetros de distância da sede. 70 quilômetros de distância. Quer dizer, tem lugar, lugarejo no município de Santa Quitéria que fica mais distante do que de Ipú pra São Benedito dentro do próprio município. O Lisier, que é onde aconteceu esse assalto aqui, que eu estou vendo a notícia aqui do radialista Tony Salles, o Lisier fica a 40 quilômetros de distância de Santa Quitéria. Então, quer dizer, e é lá onde mora, pelo menos eu fui lá uma vez, fui lá várias vezes, eu já fui, inclusive, na casa do Braguinha, que é o atual prefeito. Olha, a composição se dirigiu ao endereço indicado. No local, as vítimas relataram que foram assaltadas por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Bro 160, de cor vermelha. As vítimas não souberam repassar detalhes da placa, bem como características dos suspeitos. Informaram apenas que um dos indivíduos estava armado e que os suspeitos saíram pelas ruas do distrito realizando assaltos. Porém, até o momento, não foi recebida a informação de duas das vítimas. As diligências no intuito de identificar o suspeito foram transferidas, foram intensificadas na região. E a dica de segurança? Para botar a filmadora na casa de vocês, muito importante botar aquelas filmadorinhas. Se você não pode botar uma filmadora, bota duas, porque é importante que tenha, tá? Essas filmadoras, tudo que nós pudermos fazer pela nossa segurança, é muito importante. E o vizinho tem que ceder as filmagens, porque esse negócio tem vizinho que não quer ceder a filmagem, fica inventando história. Ora, cara, se tu tá combatendo algo que possivelmente aconteceu de movimento suspeito na casa de um vizinho teu, aquilo de ruim pode vir pra ti. E antes que aconteça, se o vizinho pediu as imagens, libera, porque tem gente que não sabe ceder, né? Quando você limpa o quintal do vizinho, na verdade, você tá preparando o seu também. Vamos ver aqui as imagens aqui, quem foi que já compartilhou e quem é que tá com a gente. Beba água mineral, Brisa da Serra, a melhor água mineral do Brasil. Quem bebe Brisa da Serra, bebe saúde. Vamos às mensagens. Eridan Muniz Magalhães, grande abraço. Boa noite, Eridan. Abraço pra esse povo bom e amigo aí da nossa querida cidade de Santa Guitéria, terra maravilhosa. Falo com a minha amiga Eridan e tenham boas recordações do nosso querido amigo Careca. Inclusive, saudade. Eu gostava muito de conversar com o seu irmão, com o Careca. Mandar um abraço pro Renato, não me esqueço de vocês. E você, Eridan, que é essa pessoa maravilhosa, minha amiga. A gente ficava sentado ali na calçada do Banco do Brasil conversando de noite, turma, né? Às vezes em outros locais aí da cidade. Forte abraço pra você, sua mana Marisete e toda a minha família, Reginaldo Neves, Valdemir Neves, Naila Neves. Ah, Nivaldo Neves. Nivaldo eu conheço desde criança, rapaz. Ô, saudade de ti, viu, Nivaldo? Nivaldo eu conheço desde criança. Nivaldo, filho do meu querido amigo Francisco da Raimundinha, que eu sinto muita saudade. Pessoal, que eu cresci ali no Ipú, pertinho deles. E a saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou, né? Ai, que saudade daquele tempo do passado que ficou pra trás, que a gente não consegue esquecer. Das pessoas boas que passaram pela vida da gente, que quando a gente relembra, faz no nosso coração uma saudade grande crescer. A gente fica rememorizando com vontade de fazer com que aquele tempo volte, mas a imagem daquelas pessoas, novamente, a gente vê na nossa mente aparecer. É como elas se estivessem vivas e elas nunca, na verdade, se foram, nunca faleceram, porque quem a gente ama, quem a gente gosta, essas pessoas nunca morreram, sempre vão viver eternizadas no nosso coração. Se tem alguém que você gosta, se tem alguém que você ama, pode ter certeza, se esse alguém pra outra vida já partiu, pra que você possa fazer aquela pessoa viver eternamente, é só você trazê-la através da recordação dos bons momentos vividos com ela pra sua mente. E você vai recordar, vai matar a saudade, vai lhe fazer muito bem, porque o que nós não podemos fazer na nossa vida é deixar de relembrar, de recordar, de se aproximar e de estar perto de quem nos faz bem, de quem nós gostamos, faz um bem imenso ao coração. A vida é passageira, passa ligeiro demais, todo mundo sabe disso, portanto, vamos aproveitar e relembrar os bons momentos vividos por nós em toda situação, porque, principalmente, recordar a quem a gente gosta faz muito bem ao coração. Eu tô falando, rimando, brincando, não pense que poeta eu sou, mas é porque eu sou inspirado pela lei do amor. Brincadeira, né, eu tenho vontade de falar só rimando, porque eu encontro a rima, cara, eu acho fácil. Mel Rodrigues, olha, o nome é Mel, alô, Mel, grande abraço pra você, Mel, se inscrevam lá no canal pra ganhar um iPhone no valor de 6 mil reais, você vai ganhar dinheiro vivo, dinheiro, dinheiro vivo, se não quiser o iPhone vai ganhar o dinheiro, basta eu atingir a meta, tá subindo, todo dia tá crescendo, vai lá no YouTube, bota Júnior Chimenez, o número 1, bota o númerozinho 1, aí bota Júnior Chimenez, aí tem um milhão de amigos, tem eu de perfil com a camisa branca, você se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações e assista os vídeos do meu canal, porque o sorteio vai ser entre, é no vídeo, vou dizer o nome do ganhador, tá, de repente eu tô lá fazendo lá o vídeo, conversando e tal, olha gente, o ganhador do celular no valor do iPhone foi Fernando Souza, vai que eu falo que é o Fernando Souza, grande abraço, Fernando Souza, Bairro Pereiro, Santa Quitéria, terra que eu quero muito bem, Fernando, abraço pra esse povo bom e amigo dessa cidade maravilhosa, aí que é a nossa querida Santa Quitéria, Maria Paiva Santos com a gente também, grande abraço, Maria Paiva, é, eu Eridan, beijão pra você Eridan, tenho boas recordações, saudade de todos vocês, o Josimar Nascimento compartilhou, e quem compartilha, bota aqui que compartilha, ganha um recado de Deus, eu vou, claro, evidentemente, trazer um recadinho de Deus aqui pro, o meu querido amigo Josimar Nascimento, o Paulo Retiro, a divisa do município de Santa Quitéria, é, fica aqui perto de onde eu moro, daqui pra sede de Santa Quitéria, dá mais de 75 quilômetros, pra você ter, dá mais, aí é município de Santa Quitéria, 75 quilômetros de distância da sede aí, ó, em Retiro, que é Cariré, Nivaldo Neves, foi um grande avó, uma grande avó, pra mim, né, a dona Nivaldo Neves, Paulo Retiro, Retiro Cariré, Eliane Oliveira, boa noite, Júnior, mande uma boa noite para o seu Zé Moreno, no Corsa, Guaraciaba, alô, seu Zé Moreno, voz me ser, preste atenção, você é um homem que é grande de coração, Deus vai te abençoar e vai vir muita benção, você gosta de escutar a verdade, porque escuta o Júnior Chimenez, o Chimendão, quem me escuta, quem gosta de me escutar, vai ouvir a verdade, a gente sempre vai defender aquilo que é bom pra nossa gente, pro nosso povão, para o seu Zé Moreno, eu quero mandar um grande abraço, um aperto de mão, seu Zé Moreno nos escuta, nos acompanha, lá na região do município de Guaraciaba do Norte, terra boa e maravilhosa, que a gente aprendeu a amar, e que a gente, com certeza, vai estar pisando naquele solo, sempre que precisar, Eridan Muniz, nós te amamos, eu que amo vocês, Eridan, eu me considero quiteriense, porque eu nasci profissionalmente em Santa Quitéria, e se tinha uma coisa interessante em Santa Quitéria, quando eu vivia em Santa Quitéria, é que eu parecia que era da família de todo mundo, em todas as casas, em todas as residências, em todas as famílias, eu tinha amizade, eu era convidado com frequência, o povo de Santa Quitéria é extremamente hospitaleiro, todo final de semana, eu era convidado pra ir pra um lugar, pra uma fazenda, porque aí é muita fazenda, casa, e eu ficava impressionado com aquilo, lembro muito da dona Helena, da farmácia, do Júnior, né, do Kid, a gente não tem mais convivência, aliás, eu nem sei se o Kid tá no meu Face, já procurei, mas tá o Egberto, lembro, o Chaga Mesquita, muito meu amigo, seus irmãos, Renato, todo mundo, a turma dessa rua aí todinha, seu Sebastião, essa turma, tanta gente, se eu for falar, não vou me esquecendo aqui, Jota Ferreira, grande abraço, Jota Ferreira, Diego Borba, boa noite, boa noite, tenho um de alianças para vender, tem o que? um de alianças, é um par de alianças, o Diego Borba, tá dizendo que tem um par de alianças para vender, e a Maria Carmo compartilhou também, grande abraço para ela, para Maria Carmo, para todo mundo, e também para o Josimar Nascimento, agora eu vou para o recado de Deus, do Josimar Nascimento, que compartilhou, para que a gente possa transmitir, aquela palavra de esperança, aquela palavra de fé, de amor, e que de fato, toca muito bem o nosso coração, daqui a pouco eu volto, lendo novamente, essas mensagens, ô Nivalda, minha irmã, a Marisete está assistindo, a grande advogada, está aí precisar de uma advogada, meu irmão, precisou de uma advogada, que ganha todas as causas, o nome dela é, doutora Marisete Ximenes Gomes, é a minha irmãzona, que é professora, é uma das melhores advogadas, do estado do Ceará, de primeira, precisar de advogada, fala comigo, que eu falo com a doutora Marisete, minha irmãzona, que está aí assistindo, para que ela possa defender sua causa, a gente nunca sabe, mas sempre precisa de um advogado, ô Josimar, uma coisa, que nós temos que falar para você, e o recadinho de Deus, vem trazendo, e é importante que você saiba, serve para mim, para todos os homens, deixa eu beber aqui, a água mineral Brisa da Serra, eu tenho uma mania, eu bebo água no caneco, a água é mineral, eu ainda boto no filtro, que é aquele filtrozinho de barra, a mania é minha, gosto, e bebo aqui, a água mineral Brisa da Serra, do grupo do empresário, Marcos Gomes, Josimar, falar para você, uma das coisas, que verdadeiramente, fazem o ser humano rico, é, uma virtude, que tem muita gente que tem, e nem sabe que tem, e tem pessoas, que vivem dizendo que tem, quando de fato, não a tem, é a humildade, portanto, meu querido amigo Josimar, no recadinho de Deus, é, há sempre uma recomendação, para você, e para todos nós, que são nos assistindo, e para as demais pessoas, que vão assistir, para que nós procuremos, sempre sermos humildes, em todas as circunstâncias, a humildade, faz de qualquer ser humano, independente de qualquer coisa, verdadeiramente sábio, verdadeiramente rico, e humildade, não é sair dizendo, para todo mundo, ah, eu sou uma pessoa, humilde, eu sou escuidado, não precisa você sair, e humildade também, não é saber, não é sair dizendo sim, para tudo, e para todos não, porque você pode ficar pensando, que humildade, a pessoa, a humildade, é uma virtude, que tem sinceridade, que vai saber, a hora certa, de dizer ou não, e também a hora certa, de dizer o sim, você sair dizendo tudo, para todo mundo, para tudo enquanto, para qualquer coisa, você pode, incorrer num grave erro, então, e humildade também, não é sair falando, como eu já falei, você tem que ter até cuidado, daquelas pessoas, que ficam dizendo, eu sou humilde, eu sou uma pessoa simples, precisa dizer isso, cara, é notório, as pessoas percebem, sentem quem tem humildade, de verdade, e não é também, agachar-se mentalmente, a tudo, o que os outros dizem, achar que tudo, que todo mundo diz, você deve acatar, a pessoa humilde, ela simplesmente, é verdadeira, ela é simples, e ela sabe dizer o não, de uma forma que não ofere, de uma forma que é aceita, e sabe dizer um sim, de uma forma bonita, de uma forma maravilhosa, a humildade é saber exatamente, saber exatamente, o que somos, e o que valemos, é isso, então, procuremos todos nós sermos humildes, e é conhecer a nós mesmos, muitos seres humanos, não se conhecem, nós precisamos conhecer a nós, eu preciso me conhecer, nós precisamos nos conhecer, quando nós nos conhecemos, e quando nós vamos, nós vamos corrigindo, corrigindo, os nossos defeitos, e evitando, claro, cometer erros, cometendo, e evitando querer, impor aos outros, qualquer tipo de coisa, de mudança, nós não podemos mudar ninguém, ninguém muda ninguém, nós precisamos mudar a nós mesmos, não adianta, vamos respeitar as opiniões, as opções, vamos respeitar as outras pessoas, e não vamos querer mudar ninguém, vamos mudar a nós, vamos mudar aquilo que precisa ser mudado, vamos nos reconhecer, vamos procurar saber quem somos, quais são os nossos defeitos, as nossas falhas, o que é que nós precisamos mudar em nós, porque o mundo precisa de mudança, e essa mudança só vai acontecer, quando nós começarmos a mudar a nós mesmos, tá, então é isso, é, corrigindo sinceramente os nossos defeitos, é ser humilde, e é crescer, quem é humilde em geral, como eu já falei, nem sabe que o é, então, quem não é humilde, é que pensa que é, então, é isso, a recomendação que se aparece, que veio, no recado de Deus, para você, meu querido Josimar, e que serve, para todos nós, tá ok? A gente continua no bate-papo legal, no oferecimento do vereador Regis Brito, de São Benedito, Ceará, vereador que trabalha pelo bem do nosso povão, em São Benedito, doutor Regis Brito, professor Regis Brito, grande abraço para ele, Maria Paiva Santos, grande abraço para o Jota Ferreira, Maria, muito obrigado, fale aí sobre a cidade de vocês, a rua, a comunidade de vocês, como é que tá, o Gabriel Rios coloca aqui, olha, a juíza da 74ª Zona Eleitoral, Juliana Bragança Fernandes Lopes, manteve em decisão, proferida na tarde desta segunda-feira, 21, a cassação da chapa, é, 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 Adail Machado, e Regivaldo Carroca, tchau doutor Adail, vá para o seu hospital, vá trabalhar aqui de político, não dá para o senhor não doutor, o senhor foi eleito prometendo que iria trabalhar para o povo, tchau, tchau, graças a Deus, já deu, já, 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 já viveu demais, já ganhou demais, foram quatro anos, e aí querendo mais quatro, para não gerar nenhum emprego em Guaraceaba, tchau doutor Adail, tchau, tchau, faça esse favor, tá, é, ainda bem que vai ter que sair, vamos ver se o povo de Guaraceaba muda, e traz aí, um nome novo, uma pessoa que possa administrar ouvindo o povo, uma pessoa que tenha humildade, que possa ouvir os reclames do povo, e conversar com o povo, tchau, 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 aqui o Gabriel, obrigado pela informação, viu Gabriel, obrigado, obrigado mesmo pela informação, tá, Gabriel botou aqui ó, a juíza da 74ª Zona Eleitoral, Juliana Bragança, Fernandes Lopes, manteve em decisão proferida, na tarde desta segunda-feira 21, a cassação da chapa Adail Machado, e Regivaldo Cavalcante, o negócio ficou feio, notícia da voz de Santa Quitéria, do grande jornalista Tiaguinho, grande abraço Tiaguinho, olha, Fernando Souza, você é um filho adotivo de Santa Quitéria, todos nós temos um carinho, e um respeito muito grande por você, porque você é um cara humilde, e sabe preservar suas amizades, Santa Quitéria, eu sou apaixonado por Santa Quitéria, é uma terra que eu amo de coração, eu quero dizer pra você, que quando eu era adolescente, eu escutava a rádio Itataya de Santa Quitéria, meu sonho era falar naquele microfone, pra todo mundo escutar, os radialistas que falavam lá, quando eu os ouvia, era como se fossem os ídolos, que eu precisava vê-los, eu precisava encontrar, um dia, Deus tocou o meu coração, eu apenas, com 17 anos de idade, resolvi ir em Santa Quitéria, conhecer a minha paixão, cheguei lá, assim meio intimidado, meio acabunhado, meio sem jeito, meio sem lado, sem querer acreditar, parecia uma nave espacial, e eu estava dentro daquilo, que lá na minha casa, distante de Santa Quitéria, eu vivia a escutar, era o estúdio da rádio Itataya, que eu aprendi a amar, quando eu fui, uma coisa eu vou contar pra vocês, muita gente foi fazer teste, se eu era garotão, porém, um dos caras que iam fazer teste, me perguntou, se eu iria ser zelador, pra viver, passando pano no chão, porque pra locutor, eu não dava pra aquilo fazer, eu olhei pra aquele, que foi fazer o teste também, eu disse, se precisar de zelador, eu vou por lá ficar, só pra eu olhar, os locutores daquela rádio falar, foi uma turma, uma equipe grande, e dessa turma, o único que ficou, foi o zelador, que até hoje, estava a falar, eu me recordo disso, cheguei lá, foi bom demais, cara, foi bom demais, aquela coisa, aquela coisa melhor que tem, eu sou grato a Deus, Deus é maravilhoso, porque o meu sonho, foi realizado, eu sou um cara, extremamente feliz, eu sou realizado, eu faço o que eu brincava, quando eu era criança, eu brincava, de ser locutor, de ser radialista, e quando eu fiz, logo na primeira rádio, que eu fui lá, eu nem conhecia a rádio, sabia nem como era, a primeira rádio que eu fui, grande a rádio conhecida, de expressão, que quando a gente chegava, nas cidades assim, naquele tempo, parecia que estava chegando, um artista, todo mundo querendo falar com a gente, todo mundo querendo estar perto da gente, quando a gente ia para as festas, gente, quando a gente ia para as festas, naquela festa do Amaro, naquela festa do forró, lá naquela, perto lá de, do Chico Napuri, esses forrós aí, forrós na região, forrós da Onça, lá do Neutro e Turino, no Ipú, os forrós de Hidrolândia, os forrós de toda a região, Taperuaba, tu é doido, tinha uma mesa preparada para a gente, é, para os locutores da Rádio Itatá, e o Júnior Chimende, aí vinha aquela galinha, vinha aquela, tudo para nós, agora o melhor de tudo, era a atenção, a vibração, onde a gente passava, o povo queria falar, queria apertar a mão, queria estar perto, queria conversar, era como se fosse irmão, cara, eu não me esqueço disso, ah, quando a gente chegava em qualquer lugar, ainda, ainda encontramos muitos admiradores, né, claro, encontramos muitos, mas aí em Santa Quitéria foi um tempo muito bom, eu tive que sair, tive que ir para a minha terra, trabalhar na rádio, mas Santa Quitéria é inesquecível, Santa Quitéria está no meu coração, sabe, eu ganhei título de cidadão de São Benedito, ganhei título de cidadão, de Guaraciaba do Norte, claro que a gente desenvolveu um trabalho social, como a gente desenvolvia, dentro do rádio, fazendo campanhas, ajudando as pessoas, mas tudo isso eu comecei aí, na cidade de Santa Quitéria, e a primeira campanha que eu fiz, olha, nós conseguimos, nós já fizemos muito mais de 5 mil campanhas, eu fui o primeiro locutor de rádio, a fazer campanha para arrecadar alimento, para arrecadar dinheiro, para arrecadar material de construção, para mandar fazer cirurgia, para conseguir o que era preciso, para amenizar o sofrimento das pessoas pobres, mas tudo isso aconteceu, quando um dia eu estava na rádio Itatá, e aí um cidadão viajante, inclusive tem um dos meus vídeos lá, tem um comentário de alguém que lembra, e um cidadão que era de outra cidade, foi num caminhão, ele foi num caminhão daqueles, de viajantes, para ajudar o caminhoneiro, e o caminhoneiro deixou ele, ele era de outra cidade, foi lá na rádio dizer o seguinte, meu programa, um programa musical, transmitindo muita mensagem, muita música, e ele, meu amigo, eu vim aqui, lhe pedi uma ajuda, é que eu moro em outro estado, outro lugar, vim num caminhão, e o cara me deixou, eu não tenho um tostão para viajar, não sei o que que eu faça, e então eu falei na rádio, e pedi dinheiro, pedi alimento, e foi imediatamente, a população atendeu, pediu, e dali eu comecei a fazer campanhas, fiz várias campanhas no Ipu, fiz várias campanhas em São Benedito, em Guaraciaba, em Croatá, lá em Croatá eu só não fiz mais, porque não quiseram mais que eu fizesse, mas aí, eu nunca me esqueci, tudo isso amenizou o sofrimento das pessoas, fez as pessoas viverem melhor, fez as pessoas terem paz, nós transformávamos o radialista, o locutor, porque tem o radialista, que é sonoplasta, tem o comunicador, eu sou comunicador, tem o animador, eu sou animador, tem o repórter, e tem o apresentador, então eu estou inserido dentro de todas as categorias, o radialista apresentador, é um companheiro do povo, um animador, que leva aquela palavra de fé, de esperança, de amor, sem ser pastor, sem ser padre, a gente faz o papel de pastor, de padre, levando sempre para uma palavra que vai edificar, que vai fazer as pessoas crescerem, se sentirem bem, eu mesmo já chorei, emocionado, ouvindo o locutor transmitindo mensagem, então nós locutores, comunicadores, somos assim, tocamos os corações com a palavra de fé, de esperança, e todos nós precisamos, porque Cristo, Cristo, ele não deu bens materiais a ninguém, Cristo não deu dinheiro a ninguém, Cristo deu palavras abençoadas, palavras de fé, de esperança, que as pessoas escutaram, e se elevaram, criaram vida nova, nova alma, e viram, a verdade vos libertará, isso eu posso dar, você pode dar, então no rádio, nós fizemos, e continuamos fazendo isso, tá, levando esperança, amor e alegria, aos corações, e orientação, para que as pessoas possam viver bem, então nós não somos enfermeiros, nem médicos, mas nós levamos saúde, quando damos dicas de saúde, que servem para que as pessoas, possam viver melhor, nós não somos psicólogos, nem psiquiatras, mas cuidamos da saúde mental das pessoas, quando nós serenizamos a alma, os corações, com a mensagem que nós temos a transmitir, tá, nós não somos advogados, nós não somos advogados, homens, ou mulheres do direito, mas nós defendemos o direito do cidadão, o seu direito, quantas e quantas vezes, nós comunicadores, estivemos ali do outro lado do microfone, falando para tapar um buraco, nós não somos vereadores, nem deputado federal, nem estadual, mas fazemos muito mais do que ele, porque estamos todos os dias lá, cobrando pelos direitos do cidadão, para tapar um buraco, para fazer a colocação de uma lâmpada, para ter mais medicamento no hospital, para ter médico, para ter essas coisas, então nós somos multidões em uma só, tá, multidões de profissões em uma só, o locutor, o comunicador é isso, e tem muito mais, muito mais que se eu fosse falar aqui, nós somos, quando nós elevamos a alma, o espírito e a mente das pessoas, transformando com a nossa opinião para o bem, e a verdadeira comunicação, você pode ter certeza, absoluta, a verdadeira comunicação, é aquela que constrói, fraternidade e paz, nós temos que nos comunicar, para irmanizarmos, promovermos a irmandade, para que as pessoas se reconheçam como irmãs, para que se tratem como irmãs, para que valorizem as outras pessoas, todas elas como se fossem autoridades, importantíssimas, no dia que nós passarmos, nós passarmos a respeitar, todas as pessoas, e a tratarmos todas as pessoas, como se elas fossem autoridades, como se elas fossem superiores a nós, nós vamos viver melhor, nós vamos ter um mundo melhor, no dia que nós passarmos, a nos preocupar em fazer, pelo menos uma vez por dia, um ato de caridade, a nossa vida começa a mudar, qual foi o ato de caridade, que eu já pratiquei hoje, pergunte-se assim, e analisa, eu já transmiti uma palavra de esperança, de fé, eu levei um quilo de alimento, para uma família que estava precisando, sem precisar dizer nada a ninguém, eu fiz uma vibração, meditei, pensei, me lembrei de alguém, que está precisando dessa minha oração, para que essa minha aura, que é o campo magnético, que todos nós temos, que é uma energia invisível, e o invisível existe, existe sim, eu fiz alguma coisa com a minha aura, para que ela se fortalecesse, porque até o toque da mão, faz com que você cure as pessoas, e cure você, fazendo assim, com fé, com amor, com vibração, você tem um poder, cara, dentro de você, para fortalecer a sua imunidade, o mundo está precisando, de amor, amem mais, esqueçam, não deem espaço para o ódio, para o rancor, para a mágoa, para o ressentimento, não deem espaço, para nada de ruim, no coração de vocês, o que você deve fazer, orar, fazer oração, para as pessoas, que lhe perseguem, para as pessoas, que lhe atrapalham, para as pessoas, que lhe invejam, se lhe invejam, é porque você está tendo resultado, você sabe, que quando você é invejado, se você analisar bem, você não precisa estar preocupado, com quem lhe inveja, desejando o mal, ao invejoso, não, tá, mas não deseje mal, ao invejoso nenhum, deseje, que ele mude, para o bem, que ele viva bem, tá, porque quando ele começar, a mudar para o bem, viver o bem, é uma coisa, que ele não vai ter inveja, ele vai ter satisfação, em ver o resultado positivo, na vida das outras pessoas, mas ele se transformar, ele virá através da tua oração, porque quando você é justo nas coisas, as pessoas, o mundo pode te condenar, mas Deus conhece o teu coração, as pessoas, elas não vêem, ninguém, nenhum ser humano no mundo, tem condição, capacidade de ver o coração de ninguém, só Deus, e aparentemente, para o mundo, se você for rico, você não presta para muita gente, se você for pobre, você não presta, se você for bonito, você não presta, se você for bom, você não presta, se você for gordo, magro, você não presta, se você for alto ou baixo, você não presta, então não se importe muito com a opinião das pessoas que ficam falando de você, falando da sua vida, porque isso não vai mudar a tua vida não, viu minha amiga, vai fazendo o que a sua consciência pede, vai fazendo com amor, faça tudo com dedicação, com amor, porque Deus, Deus, ele não é nada mais, nada menos, do que o amor, Deus é amor, quando você faz qualquer coisa com amor, você não precisa estar dentro de um templo, você pode estar dentro de uma floresta, mas se você está com amor, tu estás com Deus, tu invoca Deus, que é essa energia invisível, como o vento é, como os raios solares são, o que você sente, o calor é invisível, o frio é invisível, a energia de um controle remoto, que leva a mover as coisas, é invisível, e Deus, ele é invisível, mas ele só é notado pelo sentimento do amor, começa a mudar a tua vibração, a tua sintonia, e tua vida começa a mudar, tá, começa a sentir felicidade, a sentir alegria, com o resultado da alegria, e o resultado positivo da vida do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente, do teu amigo, e começa a desejar o bem, nós não precisamos de muito para vivermos, nós precisamos do suficiente e do necessário, é por nós querermos o muito, que nós nos esquecemos de valorizar o pouco, e é por deixarmos de valorizar o pouco, que nós perdemos a possibilidade, de ganharmos aquilo que existe de melhor, e que está à disposição, de todos nós, tá, tá, é isso, assim, deixa eu ver aqui, o que eles estão falando aqui, mas agora que eu não vi mais as minhas, sai cara, eu estou ficando suado aqui, vou já ligar aqui, Erivan Souza, isso é verdade Juninho, obrigado Erivan, grande Erivan, Eridan Muniz, falou tudo meu amigo, valeu, Gardene, Brandão, alô Gardene Brandão, grande abraço, Dejaci Feitosa com a gente, grande Dejaci, um dos melhores cabeleireiros do Brasil, meu querido amigo velho, Pedro Santo, grande abraço, Pedro Santo, grande abraço, grande bancário, grande cidadão, grande figura humana, Assis Nonato, grande figura humana, lá de Guaraciaba do Norte, o Assis Nonato, abraçar a, 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 Assis Nonato, vereador, não é isso, Dejaci, cabeleireiro, rapaz, engraçado, o bom é que eu conheço quase todo mundo aqui, né, eu vou olhando aqui, Dejaci, boa noite meu amigo Júnior Ximenez, Silene Souza, Júnior, nós temos que procurar sermos melhores a cada dia, perdoar, é, pra ser perdoado, amar e ser amado, um abraço pra todos, Carlinhos Agapito, grande Carlinhos, Gabriel Rios, é isso aí Júnior, valeu, ô Gabriel, obrigado aí pela informação que você trouxe lá do blog do meu querido, é, é, do meu querido Tiaguinho, tá, Fernando Souza, você é um filho adotivo, gostei, Fernando, eu amo Santa Quitéria, né, amo esse povo daí, terra maravilhosa, foi bem gente, vem aqui o tempo aqui, porque eu só posso bater uma hora de papo, oferecimento doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista da clínica Osanto, em São Benedito, ali na praça da rodoviária, clínica Osanto, trabalhando pra você, já nós vamos encerrar, e eu vou trazer mais um recado de Deus, agora pra Maria Carmo, oferecimento clínica Osanto, em São Benedito, clínica da família do Graça, onde doutor Tiago Chilton dá plantão, todo tipo de procedimento, é com ele, tá ok, e agradecer também ao Mercado Verde, em Nova Russas, lá na rodoviária Matriz, por trás da rodoviária Matriz, e também na rua Prefeito José Rosa, no bairro da Boa Vista, nós temos também o Mercado Verde, meu amigo Cristiano, agradecer também, grande abraço pra o pessoal, quero falar aqui, sobre algo muito importante pra vocês, contadores MD, contadores associados, a MD Contadores Associados, olha, assessoria, consultoria, contábil, para prefeituras, câmaras municipais, e fundos especiais, meu irmão, minha irmã, você que precisa dos melhores contadores do Brasil, o escritório que tem os melhores contadores do Brasil, é o escritório MD Contadores Associados, assessoria e consultoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e fundos especiais, contabilidade pública com excelência e experiência, na Avenida Santos Dumont 2626, sala 803, bairro Aldeota, em Fortaleza, telefone 99999-3437, código de área 85, MD Contadores Associados, os melhores contadores do Brasil, tá ok? Vereador Regis Brito, esse não lhe deixa na mão, trabalhando pela solução do problema do nosso povão, é da cidade de São Benedito, Ceará. Vamos trazer agora, o recado de Deus para Maria Carmo, né, para encerrar aqui, porque já está completando uma hora, Cestão do Lá, o melhor mercantil para você comprar, Cestão do Lá, é na nossa querida cidade de Heriotaba, do meu querido produção, me dá ali produção por gentileza, é, só produção, é, é, aqui, aqui só para, para o que está aqui, está descarregando aqui, ó, agora não vai dar para vir até aqui, não vai dar porque, o cabo é curto, né, será que se dá? Ó só, o Cestão do Lá em Heriotaba, são dois mercantil Cestão do Lá, um na 25 de setembro, aquela rua do trilho, e outro na praça da igreja Matriz, o meu amigo Leopoldo e da dona Francineide, melhor para você comprar, meu amigo, há muito tempo, quero muito bem, patrocino o nosso trabalho, Cestão do Lá, quem compra lá, tem só o bom e o melhor, grande abraço, e Farma Lá e Ótica do Lá, em Guaraciaba do Norte, duas lojas conjugadas, trabalhando juntinhas, a Farma Lá e a Ótica do Lá, para quem quer o melhor, você vai concorrer a um iPhone, no valor de seis mil reais, se inscrevendo no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, você quer fazer parte do meu grupo, de um milhão de amigos, se inscreve lá, o nome do ganhador vai sair, no meio de um dos vídeos, ganhou e tal, e na hora que nós atingimos a meta, eu faço o sorteio, tá, vai lá, se inscreve, porque o canal está bombando, graças a Deus, Deus está abençoando, e o canal cresce, todo dia, tem gente se inscrevendo, faça parte do meu grupo, de um milhão de amigos, tem mensagens, tem opiniões, tem tudo que você precisa ouvir, né, boa noite, meu amigo Júnior Chimenez, eu lembro demais, quando você esteve na Rádio Itataya, sempre na abertura dos seus programas, você passava lindas reflexões, Itataya, sempre na abertura dos seus programas, você passava lindas reflexões, continua melhor do que antes, né, é seu programa, você para lindas reflexões, continua, obrigado aí, viu, Botafogo, o Wellington Macedo de Botafogo, Santa Quitéria, grande abraço, Santa Quitéria é Santa Quitéria, né, Wellington, a sua voz continua melhor do que nunca, é mesmo, cara, a minha voz está boa, mas, mas, muito bem, mas você, Wellington, mas, estou acreditando, o Wellington está dizendo que a minha voz, a minha voz está muito melhor, mas, eu não acredito, ela está boa, ou está lombardo, oi, Silvio, a sua voz está muito melhor, mas, muito bem, muito bem, você, Wellington Macedo, você mexeu com o meu ego, em falar da minha voz, muito obrigado, Massílio Rocha, boa noite, Massílio, bebê água mineral, Brisa da Serra, a água mineral do grupo do empresário Marcos Gomes, a melhor água mineral do Brasil, ziu, 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 Massílio, você é de onde, hein, Massílio? grande abraço, olha, doutor Tiago Schulte, o melhor médico oftalmologista do Brasil, abraçar a Santa Quitéria, e dar dica de segurança, pedir para vocês compartilharem aí, e se inscreverem no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, o canal que mais cresce, todo dia o povo está se inscrevendo, é lá no YouTube, para participar do sorteio de prêmios, se inscreve lá, assiste os vídeos, que quem assiste vai ganhar dinheiro, mas quem quer dinheiro, mas você, eu quero convidar você, para fazer parte de um canal diferente, eu quero convidar você, para fazer parte do canal do Júnior Chimenez, aí, olha Maria Carmo, tchan, tchan, está aqui o recadinho de Deus para Maria Carmo, que compartilhou, que eu vi aí, compartilhou, 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 vai ganhar um recadinho, minha amiga, não se deixe arrastar pela vaidade, nós não podemos nos deixar levar por aquelas vaidades mundanas, aquelas vaidades bobas, bestiais, temos que ter um certo controle sobre nós, claro que nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso falar, cuidar do nosso viver, mas dentro de algo que possa melhorar, de forma que nós não usemos, como algo que possa humilhar, que possa, de alguma forma, querer fazer com que nós, é, queiramos ser melhores, do que as outras pessoas, não, temos que cuidar da nossa aparência, nós temos que cuidar do nosso jeito de falar, nós temos que melhorar a cada dia, mas com cuidado de fazermos, por onde aquela nossa aparência, o nosso jeito, possa melhorar a nossa vida, e servir de exemplo, para melhorar a vida das outras pessoas, quando nós nos deixamos ser levados, pela vaidade pessoal, que provoca qualquer tipo de comportamento, que não é um saudável, aí nós começamos a incorrer num grave erro, então temos que ter cuidado, então temos que aprender a conhecer a nós, como eu já falei, e não ficar nos sentindo melhor, do que todo mundo, nos achando indispensável, ah, se eu sair, ninguém vai ocupar o meu lugar, ah, se eu deixar fulano, beltrano, se eu deixar um emprego, se eu deixar determinada posição, não tem quem faça melhor do que eu, é besteira, é besteira, tem, tem quem faça talvez melhor, mas não adianta a gente ter essa vaidade, ninguém é insubstituível, nós fazemos falta, porque somos inéditos, mas sempre vai aparecer alguém, para ocupar o nosso lugar, fazendo melhor ou pior, talvez não faça totalmente igual, mas pode fazer melhor ou pior, então não temos que ficar pensando assim não, tá, quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, você tem que se lembrar de uma verdade irrefutável, a verdade é que só Deus é indispensável, só Deus, só Deus é indispensável, então, Deus que é grande, ele não assinou, para você ter uma ideia, Deus, tu já pensou a vaidade, se a vaidade existisse no coração de Deus, tu já pensou? Ele iria assinar no sol, tu ia olhar para o sol, ia lá, ia ver lá, escrito, obra de Deus, ia olhar para o céu, para esse imensidão do céu azul, obra de Deus, ia olhar para o mar, ia ver lá, obra de Deus, Deus não assinou, não assinou nada, então não precisa a gente ficar com essa vaidade bestial não, tá, não se esqueça então, que quem exalta, que quem, quem se exalta, será humilhado, mas quem se humilha, será exaltado, toda vez que você for humilhado por alguém, humilhado, fique triste não, fica triste não, não fica também amaldiçoando, fulano me humilhou, não, não, sabe por quê? Porque os humilhados serão exaltados, se você foi humilhado por alguém, e se você crê no mestre, se você crê no cara lá de cima, tu vai ser exaltado, os humilhados serão exaltados, é, deixa eu ver aqui, Guaraciaba, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, do Guaraciaba do Norte, prefeito de Guaraciaba do Norte, dançou, foi casado, agora pode ser que o povo bote um prefeito, que dê atenção ao povo, não só em época de eleição, não fique dançando em época de eleição, e depois suma, desapareça, e faça tudo sozinho, sem consultar ninguém, desde a Cifeitosa, Pedro Santo, Mari Silva, Santo Antônio dos Camilo, Guaraciaba do Norte, Ceará, fala Mari Silva, Mari se inscreva lá no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, a Mari Silva também, verdade, valeu Mari, grande abraço, grande abraço para o coquinho dos poços, rei dos poços profundos, doutor, meu querido vereador Regis Brito, de São Benedito, Ceará, trabalhando por você, por um São Benedito cada vez melhor, abraçar também, Tony Mel, sorveteria na cidade do Ipú, distribuindo sorvetes para toda a região, Farma Lá e Ótica do Lá, em Guaraciaba do Norte, na rua Francisco Bezerra, sempre o melhor para você, sextão do Lá, o Mercantil do Leopoldo, da dona Francineide, em Ririutaba, água mineral, Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil, MD Contadores Associados, e muito mais, melhor, escritório de contabilidade do Brasil, e, é claro, mandar um grande abraço para todo esse povo, bom amigo, doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista da Clínica Osanto, de São Benedito, Ceará, e Clínica da Família, e o advogado doutor Marcos Rigo, em Guaraciaba do Norte, um dos grandes advogados do nosso Brasil, nosso querido amigo, doutor Marcos Rigo, causas é com ele, abraço para ele, que gosta de assistir o nosso trabalho, grande abraço aí para o doutor, abraço aqui também para quem? Para o Carlos Ribeiro, grande Carlinhos Ribeiro, Mari Silva, gente, é só uma hora de palestra que eu tenho com as pessoas, o meu compromisso é esse, então eu já passei quatro minutos, e eu quero agradecer de todo o coração, em nome do nosso querido Jesus Cristo, nosso Pai do Céu, dizer a você, hoje você pode ter tido decepção, hoje você pode ter tido satisfação, mas existe mais motivo para você ter gratidão, do que ficar se lembrando, chorando, se lamentando, por aquilo que aconteceu de desagradável, agradeça por você estar vivo ou viva, diga muito obrigado, por não sei qual é a sua situação, de qualquer forma, centenas de milhares de pessoas, no mundo inteiro, gostariam de estar exatamente aí onde você está, portanto, agradeça pelo muito, e agradeça pelo pouco, saiba ser fiel, saiba valorizar aquilo que você acha que é pouco, porque é o que é necessário, para que você possa ter o muito, e se você souber zelar, souber ter gratidão, souber valorizar, você vai ter a solução de muitos problemas, e vai viver muito melhor, tá, ore, agradeça, é o segredo, o segredo para que você possa ter vida boa, para que você possa viver com prosperidade, para que você possa viver melhor, não é segredo, é uma dica, é uma orientação, eu vou finalizar o programa de hoje, do Facebook, te dizendo uma coisa, que foi Jesus Cristo quem disse, e, ele disse o que eu vou te dizer, você reflita sobre cada palavra, cada coisa que eu vou falar, cada palavrinha, faz uma reflexão, faz de conta que Cristo, falou contigo, porque as palavras não são minhas, apenas a voz, o som, isso aqui é que é meu, tá, emprestado por Deus, mas as palavras são de Jesus Cristo, dizendo assim, para você, que está aí, pensando na vida, pensando na questão financeira, pensando na empresa, no comércio, no trabalho, na família, na saúde, Cristo disse assim, e eu vou repetir, ei, tudo o que tu quiseres, tu me pedes, agradecendo, como se tu já tivesse conseguido, que se tu tiver fé, tu conseguirás, entenda cada palavra, tudo de Cristo, não é o tudo meu, é a vontade de Deus, mas você pode pedir tudo, desde que seja, para abençoar sua vida, para abençoar sua família, para abençoar a quem você gosta, e abençoar todas as pessoas, peça prosperidade, peça vida longa, peça vida saudável, porque você pode pedir tudo, peça mais esperança, mais fé, mais amor, mais alegria, peça tudo, mas também reflita, que dentro desse tudo, tu tem que dizer, que seja feita a tua vontade, e que você peça, agradecendo, como se já tivesse conseguido, você começa a se visualizar, tendo o que você quiser, tendo o que você quiser, se visualiza, mentaliza bem forte, se comporta, como se já tivesse, aquilo que você quer, agradecendo, antes de conseguir, e se tu tiver fé, tu conseguirás, agora saiba, que quem tem fé de verdade em Deus, tem que ser temente a ele, tem que amar o próximo, tem que amar a si mesmo, tá, ame-se, perdoe, e aí, Deus vai te ouvir, e a chuva vai cair, tchau, até o próximo bate-papo, tchau,